Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine, eu sou da ateliê Pano e Linha Petwork, que fica na cidade de Caçapava, São Paulo. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma maneira de fazer um aproveitamento de retalhos pra fazer uma aplicação num pano de prato. O barrado é um barrado simples, eu não vou ensinar o barrado do pano de prato, eu vou ensinar a aplicação, tá? Você vai usar retalhos e eu vou ensinar a fazer o molde. Essa maneira de fazer o molde, eu tenho também num outro vídeo aqui do canal, que é o vídeo do suplá de retalhos. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link já pra esse vídeo, que se você não assistiu, você pode dar uma olhadinha nele, que é bem interessante também. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem um molde, fazer o dresden pra fazer a aplicação no pano de prato, tá bom? Vamos lá, então, aprender a fazer o molde. Você vai precisar fazer um círculo. O círculo é você que vai escolher o tamanho, tá? Esse círculo meu aqui, eu tirei o tamanho e risquei ele por uma tampa de vasilha plástica, que eu tenho em casa. Aí, eu risquei esse tamanho porque é o tamanho que eu quero, tá? Ele tem 21 centímetro aqui, tá? Mais ou menos 21 centímetro. Aí, você pode riscar o tamanho que você quiser. Depois que você assistir o vídeo inteiro, você vai saber, vai ter ideia de que tamanho mais ou menos você vai fazer esse molde, tá bom? Porque muitas vezes você quer fazer menorzinho, quer fazer duas aplicações, aí faz o círculo um pouquinho menor, tá bom? Então, vamos lá. Vai pegar o círculo, vai dobrar ao meio, tá? Da mesma maneira que a gente fez no outro vídeo que eu tenho no canal. Ó, meio, molde ao meio. Aí, você vai abrir e vai dobrar novamente. Do outro lado agora, no outro sentido. Aí, você vai colocar aqui a marcação com a outra marcação. Então, olha, dobrei. Aqui, ó. Então, ficou dividido em quatro, né? Quatro partes. Aí, você pega a tesoura e corta uma fatia dessa. Tá? Um quarto do círculo você vai cortar. Aqui. Cortei. Esse aqui eu não vou usar mais. Vamos usar aqui agora. Aí, esse pedacinho aqui, você vai dobrar ao meio, novamente. Aqui, ó. Dobrei ao meio. Esse aqui é o nosso molde. Eu preciso... De oito partes desse tamanho aqui, ó. Esse é o nosso molde. Tá bom? Então, vamos cortar ele aqui de novo. Aqui, ó. Eu tenho ele. Agora, eu não posso ficar com essa parte arredondadinha aqui. Então, nós vamos fazer um risco aqui, tá? Pra tirar essa partezinha arredondada. Deixar ele retinho, tá bom? Aqui, ó. A gente vai pegar de pontinha a pontinha. Pra tirar essa parte arredondada aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou fazer o risquinho. Vou deixar assim, ó. Tá? Aí, corto aqui no risquinho. Então, agora, eu tenho o molde finalizado. Bonitinho. Pra começar a cortar o tecido. Aí, você vai pegar os retalhinhos que você tem em casa, na caixa de retalhos, né? Eu já separei os aqui. Vou usar esses retalhinhos. Só o amarelo aqui agora, não. E você vai riscar. Tá? Vai pegar aqui, ó. Vai riscar, pra poder cortar. Tá bom? Aqui, ó. Risquei. E agora, eu vou cortar. Bom, olha. Riscadinho. E eu vou cortar. Vou cortar todos eles, que são oito, que eu vou precisar. E já continuo com vocês aqui. Aqui, ó. Já cortei. Fiz oito partes, tá vendo? Das cores que eu gostei. E essa técnica, gente, é Dresden. É uma técnica de patchwork. Usem aplicações de colcha, tudo. Mas eu tô ensinando vocês a fazerem num tamanho menor. Pra poder usar os retalhinhos e fazerem num pano de prato. Tá bom? Aqui, ó. Depois que você cortou. Aqui, ó. O nosso pedacinho de tecido. Você vai dobrar ele assim, ó. Ó. Dobrou ao meio. Tá? Aqui, olha. Juntou bem retinho aqui em cima. Aí, se você quiser, você pode pegar uma alfinetinha. Alfinetar. Ou, se você quiser, pode dobrar e ir no ferro, ó. E vim cá e ficar tudo, tudo passadinho, retinho. Eu não vou passar no ferro, não, tá? Então, ó. Aqui, agora, você vai passar uma costura pé de máquina. Só aqui em cima. Tá bom? Em todos eles, você vai fazer isso. Você vai dobrar e vai passar uma costura pé de máquina aqui, tá? Então, eu vou começar aqui. Pode dar retrocesso, se você quiser, pra não ficar descosturando depois. Aqui, vou pegar o outro aqui, ó. Já pego o outro aqui, ó. Nem preciso tirar da máquina. Dobro aqui, ó. E venho com a costurinha aqui em cima. Só na parte de cima. Próximo. 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 Tchau. Aqui, ó. Então, eu vou cortar agora pra separar, ó. Tá? Já costurei todos. Aqui, ó. Que belezinha que ficou. Aí, você vai abrir essa costurinha assim, ó. Pode vincar com a unha assim, ó. Tá vendo? Abrir a costurinha aqui e vai virar. Olha que belezinha. Já ficou uma pontinha. Olha que belezinha que fica. Tá vendo? Nós vamos fazer isso com todos eles. Aqui, ó. Vou vincar, abrir aqui, olha a costurinha, tá bom? E viro aqui. Até ficar a pontinha. Aqui, ó. Faça isso em todos. Tchau. 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 E olha, gente. Eu já virei, olha. Já arrumei certinho o biquinho aqui com o virador, né? Pra poder ficar o biquinho bem certinho. Nessa parte aqui, você vai ao ferro e assenta todos eles. Presta atenção pra não passar torto, tá? Ficar um biquinho torto. Arruma bem certinho, olha. Tá? Pra poder ficar todo mundo bem retinho. Vai lá no ferro, faz essa marcação. Tá? Eu não vou parar aqui agora pra ir no ferro. Mas você que tá aí em casa, você faz essa marcação no ferro, que facilita o trabalho, tá bom? Então, faz a marcação. Olha, eu vou só vincar aqui mesmo. E agora aqui, eu já posso decidir como vai ficar a distribuição das cores, tá? Então, vamos lá ver. Aqui, vamos ver se eu gosto assim. Olha, a minha florzinha tá quase pronta. Agora, a gente vai fazer a junção dessas pétalas, tá bom? Então, a gente vai primeiro unir essas quatro e depois unir essas quatro. Então, você vai colocar aqui, ó, frente com frente. Vai encontrar aqui, olha, bem certinho. Olha a pontinha aqui, olha a pontinha ali em cima, tá bom? Tem que tá encontrando certinho pro trabalho ficar bem retinho e bonitinho, tá bom? Então, alfineto aqui e costuro. Passo um pé de máquina aqui, ó. Daqui aqui, tá? Eu vou lá passar um pé de máquina aqui e vou unir todos eles. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu costurei o primeiro. Eu abro, olha, fica bem certinho, tá vendo? Essa voltinha aqui, ó. Fica bem bonitinha, tá? Encontrando. Agora, eu venho com esse daqui e ponho aqui em cima. Também tem o capricho de colocar bem no lugarzinho. Aqui, olha. Vou pra máquina. Pé de máquina. Bem retinho. Aqui, ó, agora o outro, tá? O último aqui. Desses quatro, né? Que são... É o último. Tchau, tchau. Música Música Então, aqui, ó, eu já tenho, fiz os quatro aqui e quatro aqui, né? Agora, eu vou pegar e vou encontrar aqui o meinho certinho e vou fechar. Gente, não precisa se preocupar muito se os biquinhos vão encontrar, tá? Aqui, se o meinho vai ficar bem correto. Se você estivesse fazendo, é, pra aplicar numa colcha e não fosse finalizada a maneira que eu vou finalizar, você teria que se preocupar sim, tá? No meu caso aqui, ia dar certinho. Mas, no seu, talvez o primeiro não dê muito certo. Mas, aqui, a gente vai fazer um miolinho. Então, vai tampar o meinho, tá bom? Então, não se preocupe. E nos próximos, você treina bastante pra que encontre todas as pontinhas. Mas, se não encontrar no primeiro, não tem problema, tá, gente? O legal é tentar fazer, tá? Não fique se preocupando muito com alguns detalhes. A gente se apega muito a alguns detalhes e muita gente não vai pra frente porque fica, ah, não é pra mim, não encontrou o cantinho, o biquinho. Não se preocupe com isso, não, tá? Vamos treinando, vamos fazendo várias vezes que uma hora dá certo. Então, aqui, nós vamos encontrar, aqui, ó. Então, aqui, ó, pontinha com pontinha. Se preocupe com essa pontinha aqui, tá? Esqueça o meio, porque o meio nós vamos fazer uma aplicação de um miolinho ali que não, nem vai aparecer, tá? Então, eu vou alfinetar aqui, pra eu fazer essa última costura. Aqui, ó, uma costura pé de máquina. Da mesma maneira. Agora, a gente pode tirar todos os excessos de linha, que ficou aqui atrás, pra não ficar volumoso. Tá? Agora, ficou retinho. Aqui, ó. Pronto. Ó, nem o meu, meu centrinho encontrou dessa vez, tá bom? Mas, eu não vou ficar preocupada, não. Porque eu vou tampar isso daqui. Se eu tivesse fazendo uma aplicação que ia ficar exposto, eu ia desmanchar e fazer novamente. Aqui, eu não vou desmanchar, não. Vai ficar assim mesmo. Olha, a florzinha tá pronta. Olha que belezinha que fica. Agora, eu já dei uma adiantada aqui num barradinho de pano de prato. Olha, eu fiz uma rendinha, um barrado simples, tá? Fiz uma costurinha aqui na parte de trás. Tombei o tecido pra frente. Coloquei uma renda. E ele já ficou super charmoso. Aqui, olha. Eu vou colocar ele meio no cantinho, assim. Eu não vou colocar no centro. Se você quiser uma aplicação maior, aí você faz um círculo maior. Tá vendo como agora você já consegue decidir o tamanho que você quer da florzinha? Então, se quiser um bem grandão no meio, você faz um círculo bem maior. Ah, eu gostei dele pequenininho. Pode fazer pequenininho. Aqui, poderia colocar dois, olha. Ou então, centralizar. Eu vou colocar ele meio no ladinho, assim, olha. Tá bom? Pra poder ficar charmosinho. Eu não fiz o acabamento do pano de prato ainda, tá vendo, ó? Não fiz aquela dobrinha ainda. Vou fazer. Eu só adiantei aqui o barrado. Então, eu vou mais ou menos posicionar onde eu quero que fique. Vou alfinetar. Aqui, olha. Ó, eu vou alfinetar. Deixa eu pegar mais um de alfinetinhos aqui. Gente, depois que fizer toda a costura, passa no ferro, tá? Eu não tô passando porque eu não vou parar agora pra poder fazer isso. Mas, você que estiver fazendo em casa, com a tranquilidade da casa aí, em tempinho a mais, você passa ele, assenta ele bem no ferro. Depois que você posicionou ele aqui bonitinho, você vai fazer uma costura na beiradinha. Gente, não é pé de máquina, tá? Não pode fazer pé de máquina que fique uma orelhinha bem grande, que não fica bonito. Então, tem que fazer uma costura na beiradinha, acompanhando aqui todo... Todo o... As pétalas desse drezen, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a costurinha. Na beiradinha. Faça a costura bem devagar, pra poder sair no lugar que você quer. Porque se a gente tem pressa de fazer, daí tem que desmanchar depois, né? Então, vamos fazer devagarzinho a costura. Que daí você consegue. Essa máquina que eu tô usando, é uma máquina industrial da Jack. Da parceria que eu tenho com a Central Máquinas, de São Paulo, do Delmir. E ela é uma máquina industrial, e muitas vezes as pessoas têm medo de costurar na máquina industrial. Porque falam, ah, ela é muito rápida. Eu não vou dar conta de acompanhar o ritmo da máquina. Mas, essa máquina, gente, ela tem como regular a velocidade, tá? Então, se você tem vontade de ter uma industrial, e tem medo do fato de não conseguir acompanhar, porque a máquina é muito rápida, pode comprar tranquila, que você consegue regular a velocidade da máquina, tá? Eu vou deixar o telefone do Delmir na descrição do vídeo. É uma loja séria que tem em São Paulo. Ele envia pra todo o Brasil. Tem preços ótimos. E tem várias marcas. Não só a Jack. Ele trabalha com várias marcas de máquinas industriais, tá? É uma máquina bem gostosa de costurar. Vou deixar o telefone dele na descrição. Tô terminando já. Aqui, ó. Já apliquei. Olha que belezinha que fica. Tá vendo? Olha. Nossa florzinha. Agora, nós vamos fazer a finalização, que é o miolinho, tá? Da flor. Então, aqui, ó. Eu já fiz um círculo amarelinho, olha. Coloquei no termocolante. Colei aqui, olha. Agora, você pode passar um caseado. Ou você pode fazer um pêssego ponto, que fica muito bonitinho. Quem sabe fazer fuchico, pode fazer um fuchico amarelo e colocar aqui, olha. E o pano de prato, praticamente, aqui, no caso, eu não vou finalizar ele, pro vídeo não ficar muito longo. Porque eu já ensinei no vídeo anterior também. Vou colocar o link também aí. Como finalizar as bordinhas do pano de prato. Então, eu não vou finalizar isso. Eu vou só mostrar pra vocês o resultado, tá? Olha. Fica bem bonito, ó. O paninho, olha. Fica bem diferente, né? Você pode fazer uma bem grandona e colocar aqui no meio, porque fica lindo também. Só toma cuidado, gente, pro barrado não brigar com a florzinha, tá? Se você coloca o barrado muito colorido, aí você vai colocar a florzinha aqui, vai ficar as duas brigando aqui, né? Muita informação. Então, presta atenção só. Se for fazer muito colorida a florzinha, põe um barrado, assim, bem neutrinho, bem, assim, sem gracinha. Agora, se você for fazer uma flor mais discreta, pode colocar um barrado floral, vai ficar bem bonito. Mas não faz recortes no barrado, deixa o barrado, assim, com o tecido inteiro, como tá o meu. Que vai ficar bem bonito, tá? Agora, então, aqui é só finalizar. Quem tem etiquetinha, colocar etiquetinha. E correr agora pra caixa de retalho, pra fazer as combinações e terminar essa florzinha nos panos de prato, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho. E eu também quero falar que na próxima semana, ou o próximo vídeo que eu colocar no canal, eu vou ensinar a fazer uma outra peça que eu tenho aqui no ateliê, que é bem bonita, com essa mesma técnica, tá? É uma parte, assim, de reciclável mesmo. Algo que a gente compra no Natal e depois não tem muita utilidade. E a gente vai usar essa reciclagem fazendo uma peça com esse trabalho aqui de drezen pra colocar, pra fazer essa reciclagem, tá? Então, fique esperta que o próximo vídeo vai ser bem legal, tá bom? Eu agradeço a todos e te aguardo no próximo vídeo.